Há uma doença, Chagas, alguns estudiosos vivem cá pra cá, que Ezequias ficou podre por dentro e podre por fora. O grande avivador, o rei Ezequias, que trouxe o culto de volta ao Senhor. Agora, agora, ele é o profeta de Isaías, em um quarto, e o apelido que ele não falava ser cultado, porque ele estava em lugar reservado, entre quatro paredes. Aleluia! Você vai entender, eu passar a pregação de ali, não tinha nem família de Ezequias. Rios e ovos que o hábito de Ezequias fedia, que estava podre, o grande avivador, o grande desejo, agora está passando pelo momento de tristeza, de dor, e de morte. Porque quem vive quem vai morrer, é o profeta de respaldo, Isaías. Não é qualquer profeta. E quando um profeta verdadeiro, que Deus dizia uma coisa, podia esperar que acontecesse. Aleluia! Podia esperar que acontecesse. O que eu acho interessante, é que Isaías chega, perto de Ezequias. A Bíblia não diz nem, que ele cumprimentou o rei Ezequias, que era um rei. Será que por que ele abrindo, depois de ser rei? Quantos após, esses homens que não o recebeu? Quantos elogios, esse rei não recebeu? Quantas pessoas chegaram perto desse rei, para serem aceitadas por ele? Porque ele era um homem, que fazia tudo reto, diante dos olhos do Senhor. E agora o profeta Isaías, chega para ele, não lhes dá nem, a paz do Senhor. Olha só para ele, vai dizer, assim diz o Senhor, ordena tua casa, porque morrerás, e não viverás. o cara estava cometido, ele diz uma chaga, de chegar sem medo, perto da profeta Ezequias, sentia o mal cheio, a caatinga, a podridão. e ali, com certeza, saia seu amigo, seu parceiro, chega, não lhe faz nenhuma oração, olha para cá, não lhes faz nenhuma oração, segundo a Bíblia. Arruma, dá uma ordem aí, porque essa é uma ordenança aqui, que está na Bíblia, não é como muitos dizem aí, que dá para entender, que esses dias, que uma família, uma vida destruída, não era. Não era cada vez, que era bagunçada, não, é só uma ordenança aí, é porque o creio, lá no Maio, no Lebraico, que diz, ó, dentro da tua casa, está dizendo assim, passa agora, para que venha ficar no teu lugar, porque tu vai morrer, tu vai te escolher. Não era, não era questão do bagunça, não. Tem alguns pregadores, que pedem isso aqui, e usam, e falam, não é isso não. Essa ordem nossa aqui, era o exeguias, o exeguias, chegar, e dizer, olha, eu recebi agora, o comunicado, com o homem de Deus, de Deus, e se Deus falou, vamos morrer. Então, eu quero deixar aqui, na direção, que vai ficar um pouco, olha para o lado, rebelcão, dependendo que era autoridade, e aí, isso estava acontecendo. Não era que eu estava, me passando a mão, porque exeguias, fazia tudo que era ré, segundo a vida. Mas só que, exeguias não vai fazer isso. E exeguias não vai fazer isso. E exeguias não vai chamar, pastor, orado. E exeguias não vai chamar, ninguém, orado. E exeguias não vai fazer campanha, se é que vir, se é o grupo, tem que, rame de Salomão, tem que, porque na Santa, não. E exeguias, ele está, só ele, e a parede. Você consegue enxergar, alguma coisa, por trás dessa parede, não consegue. Só que, quem consegue é Deus. Aleluia, Deus. Você consegue ver, alguma coisa do outro lado, e aquele, esse passou. Você pode tomar uma menina, porque esse passou, e você está lúcido. Agora imagine você, com a doença, que deixou o corpo.